Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Primeiro livro, Universo em Desencanto, primeiro da obra. Logo nas primeiras páginas, o Racional Superior nos mostra A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este por nos deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a evidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. Doutor Carlos, para nos conhecermos verdadeiramente, é preciso nos ligarmos à energia vigente, que é a energia racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Como fazer? É verdade. A simplicidade e a naturalidade do conhecimento racional, o conhecimento racional está no livro Universo em Desencanto. E esse conhecimento é uma cultura, cultura cósmica, extracósmica racional. Mas, se falar essas palavras, parece complicado. Mas a naturalidade e a simplicidade da leitura é acessível a todos. Até quem não sabe ler, passando a mão, vai sentir a energia racional. Há um poder sobrenatural, agora na fase racional, agindo sobre tudo e sobre todos, induzindo as coisas. É a natureza. E esse poder, essa energia racional, está materializada nas letras, nas palavras, nas mensagens do racional superior no seu livro Universo em Desencanto. E esse desenvolvimento é o que há de mais atual na face da Terra agora, para a gente se atualizar com a natureza, para a gente acompanhar a evolução da natureza. No vídeo anterior, que também é o mesmo tema, o Se Conhecer, o Porfírio terminou falando das duas Matrix. Então, a Matrix é um filme finalzinho dos anos 90, um grande sucesso, teve continuação. Eu sou suspeito para falar, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito. Mas ali tem toda a parte filosófica, tem muito de neurociência. É uma ficção. A continuação, então, deu bastante bilheteria, mas pela ação. Mas o conteúdo, o fundamento é muito importante. Agora, a Matrix, vamos chamar de número 1, Porfírio, é essa da mecânica material. A pessoa aparece aqui e depois vive um tempo e depois desaparece. E a maioria continua pensador. Carbonário é a palavra que o racional usa. Mortal. É a Matrix. 1, a primeira. É, então, de estar materializado. E a Matrix 2 é a mecânica celeste. Mas as duas pertencem a essa galáxia Terra. A Matrix 2 é a máquina do raciocínio que cria a Matrix 1. Sim. A galáxia Terra. Aí ele usa a mecânica material para formar a mecânica celeste. Na natureza, a primeira mecânica que se forma é a mecânica racional. A máquina do raciocínio. Dessa máquina com a mecânica e energia, que são três termos que o racional usa, e a gente precisa analisar muito bem isso, que é muita informação, aí a máquina do raciocínio é que vai criar as duas máquinas do pensamento e da imaginação, que a máquina do pensamento e da imaginação no carbonário e na galáxia Terra cria a Matrix 1. Então a Matrix 1 é formada pelas máquinas do pensamento e da imaginação. Mas quem formou a Matrix 1, máquina do pensamento e da imaginação, foi a Matrix antes de 1, que é o antes do ser, que é a máquina do raciocínio. Que é a Matrix 1 que eu falei, que eu me referi de baixo para cima. É, isso. E a gente olha de baixo para cima. Ninguém sai da 1 se não souber que existe a 2. Então a 2 é que dá a informação para a 1. É por isso que não adianta a pessoa ficar lutando demais para desenvolver tudo aquilo que nós temos dentro do nosso ambiente fechado, que esse universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não chegaríamos nunca a lugar nenhum se não houvesse uma revelação da primeira que foi formada, que no caso é a segunda que nós vamos conhecer, que são os dois mundos. Então os dois mundos nós podemos também reduzir, só desculpe a apropriação das palavras e da sua ideia, mas eu a mantenho, são os dois mundos que nós podemos entender, esses dois mundos, como duas Matrix. Que tudo isso é de uma origem só, aí é que nós vamos conhecer a primeira instância do que é realmente o mundo racional. Mas por gentileza, continue, se eu não quebrei muito o seu entendimento. Não, não, é só para dizer que essa natureza é uma máquina produtora de máquinas, reprodutora de máquinas, essas máquinas também se reproduzem, isso tudo é textual do racional. Então chega aqui na matéria, diz que são filhos, não, somos aparelhos de reprodução de filhos irmãos, mas cada um filho aqui na matéria tem a sua aura, o seu corpo de energia, o pai e a mãe sabem que não fizeram aquela aura, sabem que doaram uma celulazinha. Apenas uma palavra, temos a palavra rosário da vida. O rosário é onde estão esses sete níveis de consciência que nós vamos desenvolver e conhecer. Então, é o carbonário e ele depois parte para a sombra. O carbonário é a origem de vocês, tal, tal, não tem a força para ver os corpos superiores, porque a gente veio parar aqui na matéria. Os habitantes do mundo invisível daqui mesmo são invisíveis para nós, porque nós não temos a força necessária para vê-los. A nossa mente está deseducada, mas com o desenvolvimento do raciocínio, através da leitura reiterada, reflexiva, atenta e com carinho, porque é para a nossa salvação, salvação é o retorno ao mundo de origem, bem entendido, a gente passa a adquirir a evidência racional. E aí vai ver todos os corpos de energia daqui de baixo do astral superior e, por último, a ligação com o mundo racional. Tudo isso através da leitura. Mas a questão interessante da Matrix 2 é um é fácil, todo mundo sabe que não está enxergando nem a própria aura, não está enxergando os viventes invisíveis do vácuo e do astral inferior, mas a gente sabe que eles existem, a ciência aceita isso. Eu gosto de falar porque a maioria dos médicos não sabem disso. Na classificação internacional de doenças, o CID, é F44.3, está lá, estado de transe ou de possessão. A ciência admite isso, poucos médicos sabem disso. Psiquiatras evitam botar o F44.3, às vezes, bota o ponto 9. O ponto 9 é não especificado. Eu sou acostumado a ter que mexer com esses números, esses códigos aqui da Matrix, classificação do homem pelo homem, Matrix 1. Agora, na Matrix 2, esse fluido vai ser montado. No Obras Primas, o racional diz, vocês são espíritos materializados, júris condensados. Esses júris condensados é arrumado o karma do passado para formar a áurea desse mesmo vivente, que vem embarcado nessa áurea. O próprio, como máquina do raciocínio, a última virtude, ao se materializar, formou a máquina do raciocínio. A mecânica racional está na própria glândula pineal. Isso o racional diz. Então, nós somos os mesmos a nascer e, sem o conhecimento de cultura racional, não é possível transcender verdadeiramente. A pessoa pode parar num astral aí, mas tem que voltar para cá. Doutor Carlos, só a título de ilustração, de esclarecimento, assim eu o entendo também, posso até entender de forma diferente. Quando o racional diz que está na glândula pineal, ele está se referindo a essa projeção das sombras. Em sete sombras. Estamos na sétima. É só para a gente poder deixar bem essa ilustração. Teoria das emanações. Porque aquele que pensa que se conhece, que só sabe o CPF e o RG, ele acha que o habitante está dentro da pineal dele. Mas é pela projeção. E esse mundo também é feito por projeções. Mas eu gostaria que os outros também falassem. O cientista fala que esse universo é autoconsciente. Outros falam que é bioamigável. Mas, na verdade, a física, que eles desenvolveram toda a física, eles mesmo dizem, faltam a gente saber as leis psicofísicas para aí sim a gente montar a física total e saber tudo. Isso só no conhecimento racional. Professor Horta. Esse sete, o fechamento desses sete, também pode ser visto através do ponto do conhecimento unificado. Ou seja, parte-se de uma base, religio-científica, um giro pelas quatro formas, filosofia, religião, arte, ciência. Esse giro é através do próprio espiritismo, que é a experiência. Com isso se acende, com o espiritismo se acende, para dirigir-se ao ponto onde as quatro formas estão lá juntas, num ponto único. Ou ponto do conhecimento unificado. Mas para que a gente sinta o embaixo e o em cima? Já falamos das quatro fórmulas, mas o que nós podemos dizer que está lá no ponto unificado? Amor e sabedoria. Se não, não tem aí o fechamento. Ou seja, então nós temos uma base, pode olhar para o lado de uma pirâmide, por exemplo, nós temos uma base formada pelas quatro formas de pensamento, que foram desenvolvidas pelas três energias, não é isso? Pelas duas energias principalmente, e chegando assim a essas formas que nós falamos através da imaginação e pensamento. E o ponto lá do conhecimento unificado, amor e sabedoria, a gente pega o que que está em jogo? A centelha, né? A centelha vai ser lá um fóton qualquer. Então, toda vez que a carga elétrica parte do ponto negativo para o ponto positivo, surge a luz. Assim fala a ciência. Luz é calor. Assim diz a termodinâmica. Calor é amor, diz a filosofia, e amor é Deus, diz a religião. Com isso, temos a base religio-científica e que acende através do espiritismo ou das experiências, entre elas, para chegar ao ponto do conhecimento unificado, que é o amor e sabedoria. Está bom? Show de bola. E juntando isso tudo, porque as pessoas precisam compreender que essa questão que o professor Horta está promovendo, nós nem combinamos, e a coroa, a coroa do que você acabou de falar, está numa brincadeirinha, num joguinho de palavras, me permitam. pode parecer uma bobagem, mas é um fundamento especialíssimo. Tudo que nós pudermos falar da cultura racional, do universo em desencanto, nós estamos falando em nível de cientes. Nós estamos cientes. Cientes do que está escrito neste livro. Cientes de uma revelação de um mundo superior. Cientes. nos tornaremos conscientes quando nós conseguirmos os cientes unir com os cientes. E alcançamos a supremacia racional. os cientes unidos com os cientes. Então, todos precisam conhecer esta obra o mais rápido possível para que possa haver esta união. Nesta união está o amor e a sabedoria do mundo racional. Os cientes com os cientes. Não há outra consciência maior do que esta. Se você gostou do programa, dê um like e não perca tempo, como o Orfírio falou, não perca tempo para conhecer Cultura Racional Livro do Universo e Desencanto. Então, corra, adquira seu livro e comece a ler hoje mesmo Cultura Racional Livro do Universo e Desencanto. Salve! Música 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 Música